Pra fazer rap não tem curso caro Acostumado curte e pare o roteiro de Tarantino Cê sabe bem o que é falso e gosta do caro Nóis sabe bem qual é a arma só escutando o som do disco Salve, sou a proposta de ADN MC Pega o som do meu gulho, batalha aqui patrão 15 rimas viciantes pra dar replay Pé em Deus, não acreditamos Pois assumo o compromisso O que cê tá falando, meu irmão? Aí, agora na batalha eu rimo assim Aí, meu parceiro, eu só mando suporte Como se eu me inspiro em você e você se insira em mim Que batalha é essa que geral se conhece Todo mundo se respeita e ninguém chama seus tios Essa é a batalha clandestina da norte No modelo das antigas que você nunca viu Carteirada de bala Certo nessa prática Cê falou que você causa sepultura, sua energia Pra sua rima tão metálica Pra minha rima tão metálica Você é energia, mas perdeu com o barreto Quando fica sem luz na minha casa Minha mãe não precisa subir no poste Ela já fez um gato preto Eu não sei se você tá entendendo essa parada Isso é cultura hip hop Ele deixa o rosa pra ficar com a arma Quando ele morrer, ninguém joga rosa Ela dói mais do que o Maclock Você falou que você é um gato preto Esse vento também sou um gato preto E hoje é minha vez Só que esse gato preto aproveita unica vida Porque no final passeiro Nem sei se tem outras seis Eu não sei se eu tenho outra seis E eu nem sei se o que tem no lixo Hoje me alimenta Eu também sou um gato preto Eu não tenho seis vida Agora os gatos de guarda Tem oitenta Balas, balas E é por isso que quando eu toco a minha rir Amo com minhas dores Polícia e eu é tipo o que tá riram Pois apertam o gatilho Pelas cores Você tá chorando? Acho que no seu olho o cara não se sofre O que aconteceu? Eu ganhei no ataque Você não soube mais responder? Nero Kanchi Bota sua aldeia pra rimar por você Então mano já é story Eu boto a minha história Você só vai me story Você sabe muito bem Que aqui você já fica no quase Eu boto as minhas aldeias E você bota suas primeiras fases Cienta me a minha mente Pra deixar ela aquecida Eu não posso esquecer Que essa é a última batalha da vida Eu não sei o que será de amanhã Mas quero ter uma vida próspera Eu cumpri meu papel, eu quase que alcancei o céu Falou que é a última batalha da vida Parece que adivinhou que cê ia morrer pro Neo Porque eu sou um jovem preto Que nasceu e cresceu nesse gueto Eu nunca pisei em Canaã Mas hoje eu piso a cara do Barreto Então toma na cara Sou cuzão do caralho Mas cê sabe que essa é a minha ideia Não adianta cê manda só uma rimavã Pra limar a plateia Olhando de canto e de rosto Sabe por que que agora eu tô nessa batida Ele quer pisar na minha cara É porque minha face sustenta sua vida Ele falou que quer pisar na minha cara Tá ligado que eu faço a rima improvisada Então primeiro lava os seus pés Pra ele tocar na terra e sagrada Essa rima não foi boa Você tá à toa nessa terra Por isso que agora eu te mostro a habilidade De um soldado nessa guerra A sua cara me sustenta Amigo, você é um arrombado O que me sustenta é os 30 mil que eu ganhei em cima de você ano passado Rapaz, que é isso? Ah, pô, jogou na cara Eu já sou a lua porque eu vivo na rua E tô tramando todo mundo que quer fim na madrugada Você quer tramar quem tá na madrugada Mas na madrugada eu sigo acordado Você dá ponto cego pra quem tá na maldade Mas eu dou a chance dele lutar e ser honrado Porque enquanto isso eu não tô parado E por isso que eu não tô estagnado Se eu dar uma arma pra quem quer um ponto cego Felizmente você toma tiro de todos os lados Ele tá falando o que eu falei de Deus Falei de Deus mesmo, meu parceiro, que convém Porque Deus é minha única esperança Porque eu olhei pra ele quando não tinha ninguém Ele olhou pra mim quando não tinha ninguém Pra poder me olhar E hoje como o sol que brilha lá no horizonte Ele falou, é moleque, é sua vez de brilhar Freestyle e puxa o grito de batalha É por isso que agora tu treme O Magrão é 100% Freestyle E o 100% Freestyle é o vídeo do ZN Esse cara não tem um argumento Mandou uma rima do grito, vai se fuder Magrão, pra quem diz que é o suco do Freestyle E na verdade essa semente eu esperava de você É, então fica aí esperando Porque vários que esperaram de mim Falaram que eu não dei o resultado E o 100% Freestyle me deu a vaga No concurso onde você é um jurado O poder elevado que eu fiz Sabe que eu sou verdadeiro Opa, no curso é a porta do São Paulo O que você fez hoje O Jayá já fez primeiro O Jayá já fez primeiro Não, ele fez outra fita Porque de outra fita, nego, eu fui pioneiro Ele falou, abaixa a sua bola Demorou, então vou abaixar Que fica na altura certinha Pra esse comédia, meu ovo babá O'oh, ô, 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 ô O'oh.. O'oh, ô, 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 ô O'oh, ô, 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 ô Porque você não passa pelo que eu passei, não pode falar da minha dor Não posso falar da sua dor, só que agora cê prevaleceu Como eu não posso falar da sua dor, tu é um ser humano como eu E olha só parceiro, todo mundo conhece a minha trajetória Eu falo sim, eu falo dobrado, eu vive o dobro da sua história Cê vive o dobro da minha história, e é por isso que eu tô na glória Agora eu sou sujeito homem, você tá falando que o meu instrumento de batalha na batalha é o microfone Tá ligado que agora cê abaixa, você mandou o papo de pouca marcha Eu não preciso do microfone, eu me esturei na fraca, só te me encaixa Oh, 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 oh Riva! Jalimé, dois microfones, seis em seu adiopalete Hoje em dia eu me agradeço pela matureonete e organização surpresa do Katalit Mas ele me mostre o microfone e acho que agora vai além Sinceramente, pra vencer ela pra casar o gamado que mas entro não foi Eh, cacete! Oh, 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 oh! Tô me ligado com a rimezinha Este é o teclado Bob o lá e de usando O cara cria o lixo P.E.R.I.A. Passa o marry ou passa bolag É como se eu tivesse af tocado pra você É muito fácil você tomar iniciativa Depois de tomar maçã e ver outro cara fazer E a mamaçou, você não entendeu seu vacilão A gente não tá falando de igreja, tá falando de bíblia Falo de fé e não de constituição Pra você ganhar tanto grito com esse fogo Nesse lugar que a gente tá, eu até achei engraçado Mas que eu saiba, você é lá da zona leste Mano, eu tô ligado que você trocou de lado Falando em guerra, falando em salvação Olha e vem aqui pro MC na sua frente Nós falamos em juda, só que eu não imaginava Que eu ia encontrar com ele pessoalmente Pode um lembrinho guiante, guerra, amor do lado do ódio Não sei se você entende, sem maldade, sem pudor Então aqui eu me apresento, tô lá do medo do amor O amor e a guerra é como beber um drink O amor e a guerra lutam dentro de um ringue Mas pro amor vencer a guerra ele precisa morrer O nome do amor é Martin Luther King Sobrevivo no inferno Vivo no regime semiaberto Aonde os estive me olha de longe Não quer me ver por perto Parceirão, eu falei e vou repetir Que do inferno vai tá a minha raiz Porque eu não vou tá na sétima trompeta Só quando você fizer um quarto Que eu já fiz Eu já fiz um quadro O quinto, você quer contar? Porque eu não sei Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis lineares Você quer que eu te ajude a contar? Então vamos fazer assim Vamos fazer essa rima feia Você pode conversar comigo Quando você ganha uma norte, uma leste e final de uma aldeia Carteirada do mais novo É de um em um? Mas é carteirada É, melhor muito que nada Rapazes, tá pra goada? É, é zero, nós Coitê da Copilhante Muita rima boa Muita punch boa Muita punch forte, tá ligado? É uma rima que fala Você não faz nenhum Você faz Tá ligado? Pox Muita rima boa Papel é reto Puta que pariu De pariu Calma Rapazes, guiada Veja a conferência O vídeo que você vai achar Tão junto Misturado De fé em Deus Na criança Bom começo de semana Para nós Comenta abraço Para nós gravar Aquele reto De fé Tchau